E olha só minha gente, uma operação prendeu um ex-funcionário que matou o empreiteiro por dívida. Lembram desse caso? Nós mostramos aqui no programa 90. Já está na cadeia o homem que é apontado pela polícia como sendo responsável aí pela morte do empreiteiro, o Alexandre Viana Braga, de 50 anos. Ele foi assassinado com vários tiros no pátio de um poço de combustíveis, ali no bairro Atuba, aqui em Curitiba. O suspeito de ter mandado aí executar o empreiteiro é o Jefferson Caetano Rosa, de 31 anos, que de acordo aí com as investigações, ele teria sido contratado pela vítima para tocar uma obra, mas acabou não recebendo o valor combinado de 250 reais. E ele acabou decidindo cobrar a dívida com a vida do patrão. O crime aconteceu no final de fevereiro, bem às margens ali da rua Venceslau Carlos Gleiser Neto, bem pertinho ali da linha verde. A polícia apurou, inclusive, que pouco antes do assassinato, o Jefferson teria ido até a casa de Alexandre para cobrar aí a suposta dívida e também abater parte do valor. O empreiteiro, então, orientou esse ex-funcionário para que fosse abastecer a moto num poço de gasolina, onde ele teria, então, aí um crédito. Acontece que, depois que o suspeito abasteceu, o dono do poço se recusou a descontar o valor e ordenou que o combustível fosse retirado do tanque. Olha só a situação, gente. E não vai 250 reais no tanque de uma moto. No tanque de uma moto, para você encher o tanque de uma moto, é coisa de 30 reais, não é? Essa situação teria irritado ainda mais o Jefferson, que voltou mais tarde e acabou acertando em dois tiros fatais na vítima. Uma operação da divisão de homicídios desencadeada no fim da manhã de ontem acabou encontrando o criminoso em frente a uma residência. Ele estava na rua Joaquim Camargo, no bairro Guarituba, em Piracuara. Este homem não reagiu e foi levado à delegacia. Mais detalhes sobre o caso devem ser divulgados daqui a pouquinho pela Polícia Civil. Vocês acompanharam bem essa história, não é? Uma coisa que não começa bem, a tendência é que o desfecho fique muito pior, não é? Fique muito pior. Acabou ali aquela questão da desavença, uma atribuição por conta de uma dívida, 250 reais, gente. Com 250 reais seria aí essa dívida. Aí, mandou lá abastecer a moto porque ele teria um crédito nesse posto de combustíveis. Gente, para encher o tanque de uma moto não vai 30 reais, certo? Aí o dono do posto de combustível não quis descontar do crédito que o empreiteiro teria, não é? Mandou tirar o combustível, o cara já está numa pilha, não é? Aí ele voltou na casa do empreiteiro e acabou matando aí este empreiteiro com dois tiros, não é? Agora, esse rapaz está com a vida complicada porque vai responder aí pelo homicídio doloso, vai sentar aí no banco dos réus. A família deste empreiteiro aí agora sofrendo com a morte desse cidadão, não é? E a família também desse rapaz que acabou cometendo o assassinato. Porque, com certeza, foi um desfecho, ele não seria até então, eu não sei se ele tem antecedentes ou não, mas independente de ter antecedentes ou não, foi uma situação que foi se encaminhando e acabou culminando aí com essa tragédia, não é? Todo cuidado é pouco, pense, conta até 10 vezes, não é? Justamente para que você não se envolva numa situação como essa. E se você está devendo, faça uma proposta, paga 50 reais aí por semana, por mês, entendeu? Mas você também não pode achar que a pessoa vai aceitar de uma forma, o cara trabalhou, não é? E que o cara vai aceitar aí, é como se fosse um desaforo. Aí a pessoa também acaba perdendo a cabeça e acontece esse tipo de situação. Complicado. Obrigado.